Olá, amores! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje, gente, eu tenho que compartilhar com vocês 6 bolos splashes da minha coleção, gente, que eu amo utilizar nesse calorão que está fazendo. Diz aí pra mim nos comentários, gente, se na cidade de vocês está esse calor de matar, porque aqui na minha cidade, meu Deus, gente, está insuportável, sério. Eu nem gosto de muito frio e também não gosto de muito calor, sabe? Eu sou ali no meio-terro. Vou mostrar pra vocês, gente, esse batom que eu estou utilizando, porque várias pessoas me perguntam, tá? É esse aqui, gente, da linha Soul, da Eudora, o mate, eu ia falar mate, mas ele é bem mate mesmo, tem que hidratar a boca, gente, porque senão, ó, ele é até difícil de aplicar, porque ele é bem duro, sabe? É o nude essencial, ó, tá vendo? Fica esse tom aqui, ó, essa cor muito linda, principalmente quando eu utilizo maquiagem assim, colorida, gente, porque senão vira um carnaval, né? E eu vou mostrar pra vocês, gente, esses body splash, que fica com aquela sensação de pós-banho, que eu amo. Às vezes eu gosto até de colocar na geladeira, tá? E é aqueles body splash que refrescam até a alma. Eu vou compartilhar, gente, esse daqui, ó, que é do frasco antigo, que eu amo, amo, amo utilizar ele agora nesse calorão. Geralmente eu coloco ele na geladeira, porque pode, tá, gente, colocar na geladeira, não tem problema nenhum. E esse daqui eu resolvi até compartilhar aqui nesse vídeo com vocês, porque eu acho que a Natura vai trazer novamente, tá? E vale super a pena, gente. Esse daqui só vem em edição especial mesmo de verão. Na verdade, a gente está na primavera, mas assim, parece mais verão já, né, gente? É primavera barra verão. E esse daqui, gente, é o lima e flor de laranjeira. Até aqui eu vi inscrito na edição especial, não sei se vocês vão conseguir visualizar. E é um body splash, assim, que eu amo esse cheirinho, gente. Eu tenho o hidratante dele também, eu sou apaixonada. Deixa eu até borrifar. Sai aquela bruma, gente, olha que delícia. Eu amo. Ele tem o cheirinho, sabe, da lima com a flor da laranjeira, com o fundinho levemente adocicado, que é muito delicioso, gente. Eu sou apaixonada por fragrâncias refrescantes. É minha paixão. Eu gosto muito de perfumes doces, perfumes florais, mas os perfumes cítricos, gente, me encantam. E pensa que quando eu utilizo, gente, perfumes cítricos, eu sou muito elogiada pelo meu marido. Sério, ele ama sentir esse tipo de fragrância em mim, eu percebi. Ele elogia mais quando eu uso essas fragrâncias, assim, cítricas, do que é quando eu utilizo perfumes doces. Sério, gente. E esse perfuminho aqui, esse body splash, é muito gostoso. Essa lima, assim, é bem suculenta, gente. Meu Deus do céu, chega d'água na boca. Muito delicioso mesmo. Esse daqui, gente, tem um bom desempenho na minha pele. É claro que ele não vai ficar super projetando, super exalando, essas coisas não, tá? E nem é a proposta, gente, desse tipo, né, de fragrância. Mas eu vejo muitas pessoas falando que não é fixou legal. Isso da embalagem é antiga, não sei a atual. Eu estou até pensando em pegar outro pra mim, porque eu gosto demais e eu sei que eu vou utilizar muito esse tipo de fragrância, gente. Porque o calor, pelo que mostra, vai se intensificar ainda mais, né? O outro body splash, gente, é esse aqui, ó, o Verbena da Nativa Spadio Boticário, que eu estou encantada, gente. Pensa num body splash, assim, delicioso. E esse daqui, gente, é puro cheirinho, é de capim-limão. Ai, que delícia. Meu Deus, ele, eu sinto um cheirinho, sabe, de limão, acho que é verbena. Não sei explicar certinho pra vocês, não, gente. Porque, como eu sempre falo, eu não sou perfumista, tá? Eu não sei se é verbena, faz a gente ter essa impressão de cheirinho de limão, né? Mas é um limão suculento, sabe, com fundinho adocicado. Eu sinto como se fosse, é, é, cheiro, gente, de capim-limão. Uma coisa assim, gente, é muito gostoso. Fora que teve um excelente desempenho na minha pele. Teve algumas pessoas que também falaram, né, que esse body splash aqui fixa muito bem. Tem uma moça que, olha, ela me deixou tentada em comprar o hidratante. Porque ela falou que tem só o hidratante. E exala bastante, que às vezes até incomoda ela. Se vocês têm o hidratante, gente, do verbena, deixa aqui nos comentários pra mim saber. Se fixa, assim, muito bem o cheiro. Ai, gente, eu estou, assim, bem tentada em comprar, viu? É uma fragrância, assim, maravilhosa. Mas você tem que gostar desse cheirinho, né, de capim-limão, esse cheirinho de irmão, né? É muito bom, tá, gente? Esse daqui é o verbena. Na verdade, eu tenho vários body splashes, assim, super refrescantes. Aos poucos eu vou mostrando, tá, em outros vídeos pra vocês, amores. O outro, gente, é esse daqui, ó, bem baratinho. Esse aqui, na verdade, eu esqueci de olhar se ainda está disponível, né, gente? Porque a Avon, às vezes, tira os seus produtos de catálogo. Eu não sei falar pra vocês se esse daqui está disponível. Faz tempo que eu não olho a revista da Avon, tá? E é um cheiro, assim, muito gostoso, gente. Esse daqui é o... como que é o nome? Pera e Magnolia. Olha essa coloração, gente. Na verdade, ó, parece que eu fiz de propósito, né, ó. Olha a coloração dele, gente. É tudo parecida, né? Mas esse daqui, gente, também é super refrescante. Você sente o cheirinho da pera, sabe? Suculentinha. Esse toque floral da Magnolia. Com fundo adocicado. Que é muito bom, gente. Olha o borrifador dele. É maravilhoso. E tem um cheiro muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Super refresca. Esse aqui também, tá, gente? Esse daqui da Avon. E é bem baratinho. Só que assim, gente. Esse daqui tem desempenho de body splash. Não é um desempenho, assim, que vai fixar o dia inteiro. Você vai ter que ficar reaplicando, tá bom? Durante o dia. Mas fica aí como dica pra vocês, viu? Porque assim, pra usar agora nesse calorão, acho que super vale a pena. Um outro, gente, que eu vou mostrar pra vocês. É escrito como colônia. Mas pra mim é body splash, tá bom? É esse daqui, ó. Baratinho da Muriel. O flor de cerejeira. Eu preciso até comprar um potinho, gente. Pra mim decantar, né? Que tenha borrifador. Porque eu gosto mesmo é de borrifar, gente. E a fragrância na minha pele, né? E esse aqui também, gente, é uma delícia. Meu Deus. E é super baratinho. Porém, é aquela fragrância que você vai ter que ficar reaplicando durante o dia, viu? Mas é uma sensação tão gostosa de pós-banho, gente. É tão fresquinho. Ele tem um cheirinho como se fosse de suquinho, sabe? Porque ele tem o toque, assim, floral, mas com fundinho adocicado que me lembra, assim, cheiro de suquinho. É muito gostoso, gente. Sério. Dá vontade de beber isso aqui, mas não podem, viu? É muito bom. E, assim, eu fico super fresquinha quando eu utilizo essa fragrância, assim. Refresca até a alma, como eu falei pra vocês. Outro body splash, gente, que eu vou compartilhar com vocês, né? Que eu até comprei por indicação de vocês. De tanto vocês virem, né, aqui nos comentários. Falar, Bruna, você precisa conhecer. Bruna, você precisa conhecer. Muito obrigada, gente, porque eu amei. Que é esse daqui, ó. O Instance, tá? É lavanda da Eudora, gente. Pensa num body splash gostoso é esse daqui, viu? Vou utilizar ele muito agora. Porque ele tem uma lavanda, gente, super diferenciada. Sério. Pra você que não gosta de lavanda, gente, e quer dar uma chance, começa por esse daqui. Porque ele não tem aquela lavanda, assim, como que eu posso falar? Que cheira a limpeza. Essa lavanda aqui eu sinto com um fundinho adocicado e atalcadinho ao mesmo tempo, gente. Meu Deus, é uma delícia. Eu acho que ele tem notinha, é de violeta, gente. Ou rosa, uma coisa assim. Porque eu sinto um cheirinho atalcado. Muito gostoso. E esse fundinho adocicado é porque também tem baunilha, né? É misturado junto com a lavanda aqui. Mas não deixa o perfume super adocicado, não. Não precisam, tá? Se preocupar. É só pra dar, assim, uma... Como que eu posso dizer? Uma harmonização a mais nessa fragrância. É muito gostoso. Fora que fixa muito bem, gente. Meu Deus. Agora pra usar nesse calorão, super combina. E é aquela fragrância que te conforta, sabe? Ah, é muito bom. Vale a pena vocês conhecerem, tá? Um Instance Lavanda da Eudora. Deixa eu ver. Acho que vocês estão tortas aqui, gente. O outro, gente, que eu vou compartilhar com vocês também é da Eudora, tá? Que é esse daqui que chegou há pouquinho tempo na minha coleção, gente. Me impressionou. Que é o puro algodão, gente. Meu Deus. Pensa numa fragrância gostosa. Você vai ficar fresquinha. E, assim, sofisticada, elegante ao mesmo tempo. É muito gostoso mesmo. Ai, que delícia. Eu sinto o cheirinho de rosas aqui, gente. Com um toque, assim, frutalzinho. Eu esqueci. Eu preciso ver as notas que tem, né? Nesse Body Splash, assim, gente. Porque ele tem pinta de perfume, né? Na verdade, assim, nem parece, né? Body Splash. É muito gostoso. Mas, assim, é aquele Body Splash que você vai ter que reaplicar. Esse outro aqui, ó, da Eudora, o Lavanda, tem um desempenho melhor, tá? Esse daqui, o desempenho dele é de Body Splash mesmo. Porque Body Splash, gente, é só pra dar aquela sensação de pós-banho, né? De conforto. Essas coisas assim. A fixação é de umas 3, 4 horas. Eu acho que é isso, gente. No máximo. Agora, tem Body Splash, né? Que tem desempenho de perfume. Eu tenho Body Splash aqui que fixa 8 horas na minha pele. Então, às vezes, a gente se acostuma e quer que todos os Body Splash têm, né? Essa mesma fixação. E esse daqui, gente, tem desempenho de Body Splash. Umas 3, 4 horas. Aí, eu tenho que ir lá, né? E reaplicar. Eu não dava nada, gente, por esse Body Splash. Porque, assim, ele é bem simples, né? Ó. Você olha o líquido, assim, transparente. Eu não dava muito, não, gente. Por esse Body Splash. Eu comprei mais no Impulso. E quando eu resolvi utilizar ele, minha amiga, eu fiquei, assim, encantada por essa fragrância aqui, viu? É aquele perfume, na verdade, aquela fragrância romântica, fresquinha. Que, assim, eu não poderia deixar, viu? De compartilhar aqui com vocês, amores. Então, gente, esses, né? São os 6 Body Splash que eu queria vir mostrar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês conhecem algum deles. E quais, gente, vocês me indicam que eu vou amar saber, amores. Super beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima.